Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Tá dando risada aí já, né? Hoje é o dia mais aleatório da semana, é o dia em que você encomenda um óculos do Toguro e recebe isso aqui, ó O querido Toguro, não do Gurren Lagann É isso, é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por quem não está no 100% de força ainda Quer mandar a tua pergunta? Os links estão aqui na descrição Mandem suas perguntas, mas antes de eu iniciar essas respostas também pra lá de duvidosas Dê uma olhadinha no patrocinador aqui do nosso canal Pergunta séria agora, tá cansado de ganhar presentes duvidosas? É, pois é, e se eu disser que eu tenho uma solução? E o melhor de tudo é que essa solução vem com aquela ansiedade boa Sabe aquela sensação que temos, por exemplo, pra saber se Tobey Maguire e Andrew Garfield vão estar no novo filme do Homem-Aranha Ou mesmo você que não vê a hora de voltar do trabalho ou da escola pra continuar a jogatina do jogo do momento É uma ansiedade boa, fala a verdade E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação todo mês E ela é a Nerd ao Cubo A Nerd ao Cubo é um sistema de assinatura de caixas surpresas pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios, né? Tem benefícios de assinante com o acesso antecipado de edições limitadas Todo mês uma novidade e pra você ver como é muito legal eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês Se liga só Um porta-vaso do Bulbasaur, olha que irado Uma plaquinha decorativa do Doutor Estranho Uma revista dos 25 anos de Pokémon Uma moeda decorativa do Sharingan, maravilhoso, né? Um chaveiro de Cavaleiros do Zodíaco Um celular do Nick Fury, versão slim, bem slim E a melhor parte de todas A camiseta, olha essa aqui que legal desse mês House of Targaryen E o preço é a partir de R$89,99 mais frete no plano anual Foi o que eu assinei Se fizer as contas deve ter pelo menos aqui uns R$150,00 em produto Vale muito a pena e a experiência é sensacional Imaginem receber uma surpresa dessa diferente todo mês E tem outros tipos de assinatura como a de camisetas ao cu Pra receber apenas uma camiseta irada todo mês Curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao cu Veja as opções de assinaturas e planos Podem confiar A Nerd ao cu Existe há 6 anos Já possui milhares de assinantes no Brasil inteiro Inclusive eu sou um deles Se quiser testar o serviço Use o cupom MANGAK Que vai te dar R$25,00 na sua primeira compra E o link está aqui na descrição Agora sim Vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos começar com a pergunta aqui do Zorão da Massa Podiam poder usar seu poder pra ver as memórias de Zunich Ou só funciona com humanos? É uma excelente pergunta Visto que pra entender um elefante é preciso a voz de todas as coisas Será que um elefante tem memórias parecidas com a de humanos? Ou é uma coisa bem abstrata? É uma pergunta curiosa Mas estamos num mundo fictício de One Piece Onde a licença poética do autor ou sua caneta É o que manda Talvez poderia sim, sem problemas nenhum Acessar as memórias de Zunich Pra descobrir qual a sua punição Vai usar isso? Duvido muito Será contado por alguém Qual é a punição do elefante Que já caminha mais de mil anos? Vamos lá O Rafael MTS-2 Tem dois tipos de haki de armamento avançado O Ryu-O Que explode de dentro pra fora E o outro que o Ray mostrou Aquele que ele empurrou o elefante Tem como aprender os dois e juntar de uma vez só Tipo uma explosão com toque? Na verdade, sim E você até inverteu aqui os papéis Porque o que o Ray mostrou com a palma da mão É o Ryu-O comum O fluxo do haki A segunda parte O que explode de dentro pra fora É preciso passar pelo primeiro passo Pelo Ryu-O Entendeu? Então a combinação desse de causar dano de dentro pra fora Só acontece se você utilizar o fluxo Então os dois já são uma combinação João Eduardo Pra obter o poder de uma Akuma no Mille Deve comer ela inteira? Se duas pessoas comerem metade da Akuma no Mille Quem ficaria com os poderes? É uma pergunta que eu já respondi Mas eu sempre gosto de responder para os novos fãs O que acontece se você comer somente uma parte da fruta Ou dividir Ou fazer um suco Ou jogar ela fora? Vamos lá Só precisa dar uma mordida Deu uma mordida Os poderes já vão pra você Duas pessoas dividiram a fruta e comeu Quem ganhou os poderes? Quem morder primeiro Vimos isso na novel do Ace Recomendo vocês lerem Tem agora a parte do mangá Antes era apenas um livro E tem agora o mangá feito pelo artista Boit Que é um dos meus artistas favoritos E lá tem essa cena A mera mera no Mille O Ace acha fruta E ele divide com o seu primeiro imediato Porém como o Ace comeu primeiro Ele que herdou os poderes Enquanto o Deus só comeu algo com gosto ruim Tá bom? Vou fazer um suco de fruta Uma vitamina Vou misturar tudo Só vai estragar a fruta A fruta vai renascer em outro lugar Tem que morder Morder um pedaço Ganhou os poderes Tá bom? Victor Ciel Se humanos são minks sem pelo O homem peixe é um mink aquático Jimbo é mais forte que Neku Mamushi e Inuarashi Por que você tá falando que humanos são minks sem pelos? Da onde saiu isso? Eu acho que cada uma das raças Tem a sua disparidade única E não necessariamente estão interligadas Apesar do sangue que corre ser vermelho pra todos Tá bom? Não acho que os minks estejam por trás de toda a evolução humana do mundo de One Piece Agora a sua outra pergunta Jimbo é mais forte que Neku Mamushi e Inuarashi? Depende Depende Do que você quer saber? Os homens peixes são ditos por terem 10 vezes a força de um humano desde o seu nascimento Que por si só já deixa eles monstruosos O Neku Mamushi e Inuarashi são poderosos Na sua forma sulong Eles tem mais força bruta na minha opinião Só que o Jimbo ele não é força bruta O Jimbo é arte suave O Jimbo utiliza o judô, o jiu-jitsu Pra formar o seu karatê tritão Ele faz alavancas Ele arremessa os inimigos usando o próprio peso e a força deles Entenderam? Por isso que o Jimbo é um monstro Eu adoro a representação do Jimbo dentro da série Então fica nessa linha A forma sulong é cabulosa Forte pra caramba Só que o Jimbo tem mais experiência e técnica Beleza? Fidio Assis Quem eu acho que vai entrar pro bando do chapéu de palha? Yamato ou Momo? Agora com o Momonosuke adulto As coisas complicaram meus amigos Será que o Momonosuke vai partir para o mar? Tem boas chances Por que não os dois? Já que Yamato virou a primeira bainha de Momonosuke Vai acompanhar com toda a certeza O Momonosuke não tem tanta essa coisa Esse chamado da aventura Como o Oden tinha Ao contrário de Yamato Que desde criança brada Que quer ir para o mar Entenderam? Falta isso no Momo Falta a vontade dele navegar E o ano Eu acho um pouco estranho O Momonosuke conseguir Recuperar o seu país E já sair na sequência Quando O ano precisa ser toda reestruturada As pessoas precisam realmente De um líder E o Momonosuke já saindo na sequência Vai soar meio como Oden fez no passado Então Yamato tem muito mais chances De entrar para o bando Porque já pediu para o Luffy E porque tem essa paixão pelo mar Mas reforça aqui Que é uma possibilidade dos dois entrarem Só que Como temporários Ambos Eu duvido que Yamato Com todo esse destaque que vem recebendo São muitos capítulos focados em Yamato Não acabe indo para o mar com o Luffy O personagem que aconteceu exatamente a mesma coisa Foi a Vivi Que ficou Dois, três arcos Praticamente com a tripulação E virou uma membro oficial Dos Chapéus de Palha A Vivi é uma membro oficial Talvez vocês não saibam Ela só está Uma ex-membra na verdade Então Yamato pode acabar indo Por conta de todo esse destaque Que vem recebendo Muito maior até do que do Momonosuke Mas como temporário Eu não creio que seja Definitivamente Um personagem que entre Para o bando do Luffy Porque vai voltar ali Para ficar ao lado Do novo Shogun Do País dos Samurais Juscelino 66 Sanji terá Haki do Rei? É uma pergunta muito curiosa Como um fã Eu gostaria que o Sanji tivesse Ele e o Zoro As asas do Rei Pirata E isso também Colocaria a tripulação dos Chapéus de Palha Em níveis superiores Peguem os monstros aí Como a tripulação dos Rocks Ou dos Piratas Roger Que tinha quatro, cinco pessoas Com o Haki do Rei A tripulação do Luffy Tem que ter assim No mínimo uns quatro Com o Haki do Conquistador No game final Para ser a maior tripulação Dos mares De One Piece E o Sanji E o Zoro Seria um caminho perfeito O Sop É quase que canônico Para mim Que ele vai despertar O Haki do Rei Com todas essas mentiras E o Buffy Dá uma canetada Dá uma canetada E faz muito sentido Inclusive Na capa do volume 100 Vou até colocar um fogo Uma lenha aqui Para acender um pouco mais Essas chamas azuis Só tem usuário De Haki do Rei Tem o Luffy Yamato Ace O Zoro Que é 99% confirmado E o Sanji Está ali também Pode ser uma belíssima De uma dica do Oda Que nessa capa Só tem usuários Desse tipo De Haki Ainda não mostrou Que pode despertar Mas Essa coisa Do fator linhagem Chegando Pode acontecer Como um fã Eu gostaria Analisando um pouco A narrativa Construída em torno Do Sanji É um pouco difícil Vamos ver O que o Oda Vai escolher Você gostaria Que o Sanji Tivesse aquilo aí Deixa aqui embaixo Quero saber Sua opinião Rodrigo Passos Por que o Bug Cita pouco Sobre o gol de Roger É mais pelo medo Da perseguição Dos remanescentes Dos Roger Ou em respeito E não querer subir As custas Do seu antigo capitão Eu vou na segunda linha O Roger parece Realmente ser Junto com o Ray As únicas pessoas Que o Bug Realmente respeitou Em vida O Shanks Ele conta o Shanks Ele fala que vai matar o Shanks Apesar de os dois Serem amigos A vida toda Agora O Roger Realmente tem essa conexão Mais paternal Com o Bug E com o Shanks Então Creio que foi Totalmente em respeito Inclusive Você pode notar Que o Bug Nunca disse Que queria ir Atrás do tesouro Ampício Ou o tesouro Do seu capitão Cara O Bug Ele ama tesouros Inclusive Já foi preso Por conta dele Está procurando O tesouro Do capitão John A vida toda Mapas E mais mapas De tesouros Comeu a barabara Por causa De um mapa Do tesouro Entenderam? Só que ele nunca Falou isso Que queria pegar As riquezas Que o Roger Deixou para trás Ele realmente Respeita o Roger Ele vê a figura Paterna Que o Rox Não foi Vai salvar O Bug Ser filho Do Zeebeck Vai saber Tem a mesma idade A gente fala De Barba Negra E Shanks Sendo filha Do Chevetão Pode ser o Bug Chegou lá O Roger Adotou o Bug E ele Imagina o Zeebeck Surgindo Com o nariz Que lá o nariz Que lá o nariz Dele mesmo Que lá não é Enfeite não Do Bug Que lá o nariz Dele mesmo Imagina o Zeebeck Surgindo Com o nariz De palhaço Também Confirmando Que ele é Pai do Bug Tá bom? Mas eu acho Que é isso Meramente Respeito A pessoa Que foi O pai dele Tanto na pirataria Quanto na vida Pessoal Luke Mavigner Será que Horonoi Hurore Tem semelhanças Em seus Significados? Que pergunta Legal essa Pra quem não Sabe Ichiro Oda Foi assistente De Nobuhiro Watsuki Que é o criador De Hurore Kenshin Aqui no Brasil Popularmente conhecido Como Samurai X Horonoi E Hurore Tem semelhanças Dos significados? É uma homenagem? Não O Horonoi Do nome do Zoro É uma inspiração De um pirata real Chamado François Lulunet Gostaram do meu Francês? Lulunet Como no Japão Não se pronuncia O L Acabou virando Horonoi Maravilhoso Horonoi Na verdade É uma palavra Que foi inventada Por Nobuhiro Watsuki Muitas pessoas Não sabem Olha aí Falou que é fã De Samurai X Nem sabia disso Horonoi É uma palavra Que foi inventada Pelo autor Não existe No Japão Só que o seu significado É exatamente igual A Ronin Que é um samurai Sem mestre Então é Kenshin Samurai Sem mestre Legal né? Então não tem Qualquer significado O Zoro Realmente foi O Zoro Ele é inspirado Em diversos piratas François Lulunet O próprio Zorro O herói espanhol Que é ligado a raposas E agora temos o Zoro Com o Shimaru E todas essas coisas Ele tem diversos personagens Que inspiram o Zorão Tá bom? Agora Ruronoi E não tem qualquer tipo De ligação Com o Ruronoi Tiago V7 O Gold Roger E o Barba Branca Conseguiriam derrotar O Kaido Em Wano Os dois contra o Kaido Nossa senhora Conseguiria O Kaido tem sete derrotas Com toda a certeza Dessas sete derrotas Tem no meio Ele apostaria Não desenvolvidos Ele colocou o Roger Verso o Barba Branca Que foi aquela cena Icônica Dos dois Tem daquele clash De Haki E não passou daquilo E você fica Meu Deus Quem vai fazer isso de novo? Quem vai repetir esse feito? Com certeza vai ser o Luffy Mas você não sabe Aonde esses monstros Podem chegar O que eles podem fazer E ficar somente Com o que outros personagens falam Eram verdadeiros Deuses Na questão de combate O Gabis mandou a seguinte E se o defeito da fruta Do Momonosuke For ausência De uma forma híbrida E quem sabe Vegapunk Não conseguiu consertar Esse defeito na fruta Porque não tinha Um usuário Mas o Chopper agora Pode solucionar Esse problema Adaptando a sua Rumble Ball Eu inicialmente Vou colocar aqui Os pontos que eu achava Dos defeitos Que poderiam ocorrer Na fruta do Momo Eu achava que era o medo Que talvez a fruta Era acionada pelo medo Porque o Momonosuke Ele se transformava Num dragãozinho Sempre que ficava assustado Acabei descartando Assim porque Ele encarou o Kaido E acabou Não se transformando Na frente da fera Aquele momento Que ele foi capturado Pelo Kanjuro A ausência de forma híbrida Também foi uma opção Que eu acabei pensando E até falei em vídeos Que poderia vir a acontecer Pode rolar Agora eu vou colocar Uma terceira via Aqui pra vocês Com a recente revelação Da possível raça Dos Onis Quem garante Que essa fruta Feita através Do fator linhagem Do Kaido Não era pra se criar Uma Akuma no Mi De um Oni Só que saiu do dragão Por isso ela é defeituosa Isso tornaria a fruta Perfeita Uma réplica Perfeita Da modelo Seiryu Do dragão Só que o Vegapunk Falhou porque ele não queria Criar uma fruta De um dragão E sim a fruta De um Oni Caso venha confirmar Ainda tá Intra aberto né galera Se vai ser uma raça Se é o Oduzano Metáforas Ligadas a Momotaru Que derrota o rei Dos Onis Parece realmente ser Não sei O Kaido colocou De uma forma Que parece Destacar como sendo Uma raça Completamente nova Pra eles Explicariam os chifres E o Kaido Ser um monstro Total Big Mom Chamando ele De criatura Aquela coisa Aquela coisa Big Mom Chamou ele De aquela coisa Então Pode acabar sendo isso Qual a falha da fruta O Vegapunk Iria fazer uma fruta De um Oni E saiu a fruta De um dragão Isso deixaria a fruta Entre aspas Perfeita Uma réplica Perfeita Da fruta E o Vegapunk Desistiu Porque não conseguiu Separar o fator Linhagem Com a alteração Da fruta Legal né Pra se pensar E teorizar um pouquinho Mas Você tem Possibilidades Do que pode ser As falhas Da fruta Do Momo Tirando essa parte De ser o medo Ou de não ter Uma forma híbrida Por favor Compartilhe conosco Deixa aqui nos comentários Quero saber o que você pensa O Kamide Nunca assistiu Ali Berserk Mas mesmo assim Por algum motivo Fiquei sentido Com a morte Do autor E está interessado Em começar a ler Eu recomendo Para os novos fãs O que é legal Nesse mangá Recomendo com toda A certeza Berserk É uma obra Que tocou muito Assim Meu coração Por diversos motivos Alguns não tão bons Por conta do choque Que eu tive com essa série Comecei a acompanhar Lá Sei lá Dos anos 90 98 Mais ou menos E naquela época Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco E o Hakusho Shurato Super campeões Sabe Você chuta a bola A bola A bola tinha magia A magia da amizade Presente E eu assisti Berserk Aquilo foi um choque Para mim Que eu falei Uau O que está acontecendo Eu recomendo Eu recomendo muito Que as pessoas Conheçam O legado De Kentaro Um dos maiores contadores De história Um cara que influenciou Toda uma cultura pop Você gosta de Dark Souls? A Dark Souls É Berserk inteiro Tem diversas inspirações De Berserk Tá bom? Pelo menos A Era de Ouro Que é a parte Mais emblemática De toda a série E se você só acompanhou É novo No mundo dos animes Só acompanhou Séries Aishones Que são essas séries Parecidas com a Piss Com o Naruto Você vai se surpreender Mas eu também deixo Um aviso Para as pessoas Um pouco mais sensíveis É uma obra adulta Que lida com temas Um pouco mais pesados Como religião Como Não posso falar palavras Senão o Youtube Vai acabar censurando Mas tem mortes Tem umas cenas Assim bem pesadas Tá bom? Se você é uma pessoa sensível Que não gosta desses temas Mas se afasta Se você busca Um Dark Fantasy Pesado E que vai te chocar E que vai falar Uau! Por que não conheci Essa série antes? Então vai conhecer sim Berserk Fica a minha recomendação Matheus D'Amato Será que Oda vai reutilizar A fruta do Kuma? Ou ela voltará a aparecer? A fruta dele é overpowered demais Tem uma teoria De que o Frank Poderia herdar Essa Akuma no Mi Por conta do jogo De palavras Que existem nos usuários Das frutas Do bando Todas tem um jogo De palavras E a fruta Que faltava Era as frutas Com o número 2 e 9 E curiosamente Niki o Niki no Mi Acaba dando Tem esse jogo De palavras 2 Ni Sacou? Go Mu 5 6 Faltava Faltava esses números Para a tripulação E a fruta do Kuma Caia Surgiram outras frutas Agora que dá para encaixar Também Nessa brincadeira De números Com palavras Mas Por que eu estou falando Do Frank? Porque Porque o Frank Ele é engraçado Ele abre aquela mão De ciborgue dele E sai uma mãozinha De dentro Desta manha Imagina aquilo lá Com uma patinha De urso Seria fantástico E eu realmente Gostaria de ver Com um personagem Como o Frank Apesar que o Frank Já é muito forte Com aquele ciborgue dele Com o Shogun E tudo mais Ficaria muito mais forte Com uma Kuma No Mi dessas Mas também temos A esperança De que o Kuma Realmente pode voltar E a sua fruta Ainda não renasceu Quem sabe o Vegapunk Manteve ali Uma chama acesa No seu coração A chama azul Mas seria legal né A fruta da patinha Voltando para o bando Gustavo Cavaca A questão de ser chamado Tanto de Haki do Rei Quanto do Conquistador É só questão de tradução Ou realmente tem Diferença É a mesma coisa O correto é Rei Mas pode se utilizar Também Conquistador Afinal é dito que Pessoas que nascem Com esse Haki Nascem para serem Conquistadores Tá bom Não tem qualquer diferença Eu realmente comecei A utilizar mais O Rei Porque começou a surgir Dúvidas de pessoas Achando que eram Dois tipos de Haki Distintos Mas não Correto É Haki do Rei Ou se você preferir A Cor da Ambição Do Rei Ronan J. Cardoso Porque o Dragon Estava em Logital A impressão que eu tenho É que ele foi prestar Respeito a Gold Roger Que pode ter influenciado Ele De alguma forma Creio que o Dragon Nunca foi um pirata Isso é muito legal Visto que quando Ele vê que o Luffy Se tornou um pirata Ele fala É um pirata Até que não é tão ruim Isso abre Bastante margens Para o Garp Realmente ter levado O Dragon Para a Marinha Quando era jovem Porque o Garp Tenta fazer isso Com todo mundo E o Dragon Ter aprendido Alguma coisa Que virou a sua chave Pode ser Os Nobres Mundiais Quem sabe Ele próprio Tenha sido escravizado Em algum ponto Por ter cometido Algum tipo de erro Quando era jovem Se lembra Que ele tinha 16 anos Na época De God Valley Pode ter sido Naquele ponto Que ele viu algo Que não gostaria De ver Porque Tínhamos escravos Os Nobres Mundiais Rocks Garp E Roger Todos unidos O Dragon Pode ter presenciado Talvez ele fosse Realmente Um marinheiro jovem Que tinha acabado De entrar para a Marinha Realmente Acho que o Dragon Nunca foi Um pirata E os revolucionários Foram formados Após a execução De Roger Pode ter rolado Uma conversa Então creio Que ele estava ali Em respeito Apesar da sua cara Mostrar que Ele não concordava Talvez muito Com a escolha Do Roger De se sacrificar Naquele ponto Mas Querendo ou não O Roger Fez o certo Iniciou Uma nova era Dos piratas E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não esquece De mandar suas perguntinhas Me segue lá No Instagram Também tem sempre Coisas novas Surgindo por lá E é isso Até os próximos Valeu por assistirem Fui